A descoberta de novos sabores na gastronomia não tem limite. E isso pode ser experimentado em uma receita nova ou até mesmo na releitura de uma receita antiga, com acréscimo ou até substituição de um ou mais ingredientes. O rocambole bicolor de leite em pó e chocolate, que a Daniele Brandão vai ensinar pra gente, é resultado de uma dessas experiências. Bom dia, Daniele! Bom dia, Gilles! Se a gente quiser falar de uma receita rápida, fácil e deliciosa, é essa que você vai ensinar hoje, né? Isso, essa aqui tá com a minha. Olha, gente, e se quiser não precisa nem ir ao fogo, né? Exato. Quer mais fácil? Não, mais fácil que essa tá impossível. É. Bom, mas vamos começar então. Vamos. Porque ela é bem rápida, são poucos os ingredientes, do jeito que todo mundo gosta. Uma receita prática, fácil e gostosa. Pra começar, quais são os ingredientes? 8 colheres de sopa de leite em pó. Oito colheres de sopa de chocolate em pó. Uma colher de sopa de margarina. Meia lata de leite condensado. Para o recheio, 100 gramas de coco ralado sem açúcar. Meia lata de leite condensado. Uma colher de sopa de margarina. Primeiro você vai preparar a massa, né? Isso. É massa mesmo? É massa. É massa. Então aqui, vamos colocar a margarina. Na verdade são só misturas, né? Só misturas. Quer mais fácil que isso? Não, aí é demais, né? Muito fácil. Olha, que bela sugestão, viu, Dani? Não, e se for uma época em que as crianças estão com mais tempo... Pode ensinar pras crianças. Pode ensinar pras crianças, porque não vai fogo, nada disso. Não tem forno, não tem nada. Nada. Vamos colocar... Agora o chocolate. Isso. Vai ficar uma massa durinha. A gente precisa levar... É, eu tô vendo que ela já teve uma consistência maior aí na mistura, né? É que é uma massa só pra agregar os ingredientes. Uhum. É uma massa macia. Tem que misturar bem mesmo, né? Tem. Ó, veja que a massa... Já tá indo... Isso. E ela vai... Ganhando corpo aí, né? E ela vai pegando todos os ingredientes. Você só tem um pouquinho de paciência e... E não tem medo de sujar a mão, né? Não. Porque o negócio aí... Ó. Suja mesmo. Suja mesmo. Mas é só... Esse é o maior trabalho que a gente vai ter com essa receita. Ó. Então aqui, feito o... A massa, a gente leva pra geladeira. Também por pouco tempo. Bom, agora é hora então de preparar o recheio. Isso. Três ingredientes. Três ingredientes. Coco, manteiga e leite condensado. Exato. Só isso. Só isso. Certeza. Pra não levar ao fogo, é só isso. E já deu tempo de tirar a massa? Já. E não pode ficar muito tempo na geladeira. Isso aí tem uma observação a fazer, né? É. Se ficar muito tempo na geladeira, ele vai ficar ressecado. E vai ficar muito duro. É difícil de trabalhar. Então o mais interessante é que ele fez. Não pode passar de meia hora, então. Não. Precisa de um filme esticado aqui. Isso. Porque nós vamos abrir entre plásticos. Uhum. Então aqui, gente, a gente vem... Vai distribuir aí todo. Exato. Como a gente tirou um pouco, a gente... Tira um pouquinho. A gente tirou um pouco de massa. Deixa um pouco de recheio também de flor. Aqui a gente vai espalhar. Quando o rocambole, ele precisa de um lado para colar. Tem que deixar sem, então. Então tem que deixar mais ou menos um dedo do lado para colar. Então aqui a gente corta mais ou menos uma espessura de um dedo. E das sobras que você recortou, dá para fazer as bolinhas recheadas. Sim. Não perde nada, né? Nada. Nem pode. É muito gostoso para deixar sobrar, não é? Bom, o melhor agora da festa, né? Da gravação, é experimentar. Olha, a consistência. Eu estou encantada. Como é que ele fica firmezinho assim, né? Sem fogo. E é um firme que não é duro. É um firme e uma consistência legal. Muito macio. Vamos lá, então. Hum. Delicioso. Mais uma vez, você me surpreendeu. Aliás, todas as suas receitas são assim, né? São bonitas, né? Com visual assim, maravilhoso. E são deliciosas. Gente, não deixe de fazer. Vai valer a pena. Tenho certeza. Saboroso. Muito bom. Muito obrigada. Delícia. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Legenda Adriana Zanotto